Eu acusei os óculos. Porquê? Discórdia é absoluto do que diz o Ruben. Ai, vamos lá. Claro, a Mafalda não sabe jogar sozinha, precisa sempre de alguém para jogar. Se não fosse eu, por exemplo, eu não tinha mentido protagonismo. Se não fosse o Diogo, nem protagonismo tinha. Portanto, a Mafalda, na sua opinião, precisa de uma muleta. Umas canadianas. Uma de cada lado. Pois, eu e o Diogo. E alguém na minha casa joga sozinho. Exatamente. Eu jogo sozinha. Não, e eu é que precisei dele, atenção. Ele não anda a trocar de raparigas de semana a semana. Percebeu a dica, Miguel? Não, acho que a máquina de lavar está com falta da WD40. Tem aí, Big? Está para ali a fazer barulho? Não percebi. Podemos prosseguir? Não, é verdade. Não, é verdade. Tatiana, plogou uma vez, ultrapassou o Diogo.